Bom dia, bom dia. Hoje eu acordei ao contrário. Eu dei um pulo da cama e falei assim, eu preciso arrumar a casa, organizar a casa, que amanhã eu tenho uma visita. Aí eu levantei, aí já comecei a guardar os recebidos, as sacolas que estavam bagunçadas. Aí agora eu vim aqui pra organizar a cozinha e falei assim, deixa eu tomar um cafézinho primeiro, né? Aí agora eu vou tomar meu café, vou fazer o devocional, que hoje eu... Gente, tem dia que eu sou assim, que eu dou um pulo da cama e eu começo a fazer as coisas que eu tenho que fazer e o resto do restante, assim, da... Sabe, de acordar com calma, de tomar meu café, esqueço. Inclusive, caiu agora uma colher no chão, fui pegar. Meu senhor! Eu falei que ia doer, né? Eu sabia que ia doer. Todos nós sabíamos disso. Por quê? Porque quando você volta pra musculação, você volta a fazer exercício, o seu corpo estranha, é normal. E é por isso que, já que ele não faça mais isso. Saia dessa vida de sedentária, fia. Vai treinar. Tô batendo muito nessa tecla com vocês, né? Mas, na verdade, quando eu falo pra vocês, eu tô falando pra mim. Que eu faço, nossa... Pra treinar agora, é vergonha pra mim, né? Cara de palhaça, de novo, reclamando da dor muscular. Mas é isso, meu povo. Você que malha, que treina, não pare. Não pare. Porque o retorno... Ele é doloroso. Deixa eu fazer o café. Liga. Alexa, eu te agradeço. É um prazer ajudar. Mas, na verdade, eu não... Alexa... Libertador aparecer aqui, sem maquiagem, sem nada, né? Libertador, né? Focando aqui. Eu faço o devocional, começo a leitura com esse livro, Café com Deus Pai. Porções diárias de esperança. E eu sempre posto pra vocês alguma parte sobre a palavra do dia. E muitas vezes eu sei que vocês acabam não lendo, ou por preguiça, ou por correria. Então, eu acredito que seja mais fácil quando eu falo pra vocês sobre a palavra. Essa palavra me tocou muito e eu acredito que também vai tocar diversas pessoas que irão ouvir. Então, se você não quer ouvir a palavra de hoje, do dia, 8 de junho, pode pular essas stories, tá? A palavra de hoje fala sobre não desistir. E eu vou ler um pedaço pra vocês. Vivemos um momento de desesperança, sonhos frustrados, segurança abalada e expectativas negativas de que bons acontecimentos virão. Não permita que o vento tire do propósito. Ficar paralisado e conformado com as circunstâncias ao redor não nos levará a viver as promessas do Senhor. Abra seu coração e veja que é possível reativar seus sonhos. Pois o Deus que servimos é o mesmo ontem, hoje e sempre. A história só ficará paralisada se você quiser. Deus é fiel e jamais desaponta os que nele confiam. E quer reacender a chama da esperança em seu coração. Os milagres são exclusividade de Deus. Mas saiba que mesmo assim, ele aguarda um posicionamento de nossa parte para que aconteçam. E aí? Vai esperar o seu milagre cair do céu ou vai começar a se posicionar? Qual é o posicionamento que Deus está esperando você tomar? Eu tomar? Porque eu também sou falha. Tá! Como eu sou falha. Mas graças a Deus nós temos um Deus bondoso, misericordioso, que nos ama, que é Pai. Então... Eu vou parar um minutinho e pensar qual é o posicionamento que devemos tomar para que tudo comece a fluir? Porque Deus é o Deus do milagre. Mas ele não entrega o nosso milagre se não estivermos prontos para receber. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui e falar uma coisa para vocês. Eu vejo muitas pessoas tendo receio de falar da palavra de Deus porque elas são falhas. E eu também já tive receio. E por muitas vezes eu ainda tenho. Por quê? Porque os... 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 Juízes da internet, né? Que é a frase que utilizamos. Que os juízes da internet sempre apontam. Nossa, mas você fala de Deus. Fala da palavra de Deus. Mas está fazendo isso, está fazendo aquilo. Você é pecadora. Eu sou pecadora. Tá aí. Eu sou pecadora. Sou falha. E é por isso que diariamente eu peço perdão para Deus. E para que Ele me dê direcionamento e sabedoria. Para diariamente conseguir enfrentar todas as batalhas que esse mundo nos proporciona. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ser humano... Ser humano não anula o meu amor, a minha fé por Deus. E eu sempre peço nas minhas orações, Senhor, me use como instrumento da Tua Palavra. E se eu tenho a oportunidade de falar para quase 3 milhões de pessoas sobre a Palavra de Deus. Eu vou falar. Indiretamente. Diretamente. E vou te falar uma coisa. Se você que está aí do outro lado está esperando eu falhar. Para vir aqui me apontar e falar... Tá, 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 tá. Pode falar. Porque o meu relacionamento com Deus sou eu e Ele. E se pai, se você como pai, como mãe, tem misericórdia do seu filho e o perdoa quando Ele fala... Imagina o nosso Deus. Oh, meu amor. Deixou eu te falar uma coisa? Deus. Deus é maravilhoso. Eu amo o meu Deus. E só eu e Ele, só nós sabemos os propósitos, as lutas, as promessas que nós temos aqui no Tete a Tete. E falar mais uma coisa para vocês. Para de ver Deus como um carrasco. Muitas vezes a internet... Ih, menina. Vou falar de novo aqui de... Vou estender de novo. Muitas vezes a internet, ela coloca um peso tão grande, seu vizinho fulano. Coloca um peso tão grande sobre a sua vida que acaba te distanciando de Deus. Para com isso. Deus tem que ser o seu melhor amigo. Para de ter medo de Deus, tá? Abra seu coração. Fale abertamente com Ele sobre os seus medos, sobre os seus receios. Você é falha, eu sou falha, somos todos falhos. Até a pessoa que está lá em cima do altar falando a palavra de Deus também é falha, tá, minha filha? Nós somos humanos. Sabe quem que não foi falha? A única pessoa nesse mundo que não é falha, que não foi falha, que não é e nunca será. Jesus. Tá? Eita, Glória, estou arrumando a casa. Eita, Glória, estou arrumando a casa. Eita, Glória, estou arrumando a casa.